Professor Carlos Jolie, que dentro da botânica e ecologia, sempre que se fala em botânica e ecologia, o nome dele sempre desponta, sempre aparece. Ele atualmente é professor titular em ecologia vegetal e o chefe do departamento de botânica da Unicamp. E ele atua especialmente nas áreas de ecofisiologia vegetal e conservação da biodiversidade. Um dos aspectos de extrema importância é o projeto BIOTA, é desse projeto que ele vai falar hoje. Em 1996, a gente também produziu a lista oficial de espécies ameaçadas do Estado de São Paulo. Mas aí a gente chegou num impasse, que era o fato de que você conseguia transformar informação científica já existente em legislação, mas você não conseguia envolver pesquisadores a produzir novas informações dentro de um programa de uma secretaria de Estado. E nesse momento, a discussão da criação de um programa de pesquisa em conservação da biodiversidade foi levada para a coordenação de ciências biológicas da FAPESP. A primeira coisa que a gente definiu é que o meio de comunicação seria a internet. Concluímos também que era necessário a gente fazer um diagnóstico do que a gente já conhecia. Do diagnóstico do conhecimento, a gente acabou fazendo um trabalho tão extenso que nós publicamos sete livros. Quando a gente conseguiu reunir tudo isso, finalmente a gente conseguiu convencer o professor Pérez de que valia a pena montar um programa. O professor Pérez apresentou o Conselho Superior da FAPESP que aprovou a criação do Biota. Esse é um programa que tem umas características um pouco diferentes, dizem mais, porque ele foi estruturado e planejado pela comunidade científica. E ele é coordenado pela comunidade científica. E ele está baseado num instrumento internacional que é a Convenção da Diversidade Biológica. A gente conseguia com que todo mundo, quer seja um taxonomista que faz revisão taxonômica, quer seja alguém que está trabalhando com ecologia da paisagem, se sentisse à vontade dentro do programa. Então, eu não estou interessado só em catalogar as espécies. Estou interessado nos processos e a manutenção desses processos. Como padronizar coletas? Como eu vou fazer com que alguém que trabalha com micro-organismo use o mesmo protocolo de coleta de alguém que trabalha com aves? Essa foi a primeira discussão. Então, estabelecemos, padronizamos isso. Isso levou dois anos de discussão dentro do grupo. E, desde o início, o uso de GPS era obrigatório para você ter a coordenada geográfica de onde vai ser feita a coleta. Isso permitiu que a gente desenvolvesse uma estrutura de banco de dados que está fundamentalmente ligada à melhor identificação taxonômica que você tiver do material que você está coletando. Do lado direito, você tem toda a informação taxonômica relativa àquilo, que o banco de dados preenche automaticamente, porque está tudo em dicionários previamente alimentados. E toda a informação, para o lado de cá, é a informação sobre a coleta. Quem coletou o método, que coletou onde coletou. A outra questão era base cartográfica, mapas. Nós pegamos esses mapas de IBGE, digitalizamos eles com precisão e, para cada uma das 256 mapinhas que compõem o estado de São Paulo, nós colamos imagens Landsat de 98, 2000 e 2002. O primeiro produto que a gente ia ter é casar o Atlas, com os mapas, com o banco de dados. Eu vou escolher uma espécie e ele vai plotar o mapa de distribuição dessa espécie. E aqui eu posso entrar com detalhe, ver quem coletou, as espécies associadas que existem nesse fragmento, eu posso recuperar a informação completa aqui, posso dar um zoom para ver a vegetação. Então, nós temos hoje no banco de dados 102 mil registros de 11 mil, quase 12 mil espécies. O sistema está estruturado em um servidor que usa Linux, então, usa softwares de código aberto. Então, hoje, você montar essa estrutura em outros estados, é perfeitamente factível, porque a parte cara, que era o desenvolvimento, já foi financiada. Hoje, você tem um sistema que é relativamente leve, não exige máquinas de grande porte, a alimentação é online, o acesso é público, e, principalmente, ele foi montado para ser conectável com outras iniciativas no Brasil e fora do Brasil. A gente conseguiu que esse mapa, agora, dia 13 de março, fosse adotado pela Secretaria do Meio Ambiente como o guia, como a sua política para definição de onde a Secretaria dará autorização ou não para a remoção de vegetação nativa, para a expansão de cidades, construção de estradas, qualquer coisa, empreendimentos dessa natureza. Ou seja, de fato, a informação científica elaborada, trabalhada ao longo desses oito anos se transformou em política do Estado de São Paulo para a conservação e restauração da biodiversidade.